MÚSICA Ale para frente Ninguém pode contra mim Esse é o poder do famoso presidente Então por favor, contemplem D4 D3 embarcaram no trem Não podem mais sair O meu poder vai além Dessa dimensão aqui Mano e Valentine tem um alvo Sai morrer o sol Intocável O meu pai me inspirou Quando era criança Alguém minha mente Muito se retrata Por isso que eu devo trazer a esperança A coisa mais importante é a minha Prato de morrer Sou de um coração Não consigo entender Que todo é resso na minha mão Agora eu posso Ajudar minha nação Sai bom dos outros países Não sofrem sairão Olhe nas minhas costas A bandeira que tem comigo Cada estrela ilustra Dos Estados Unidos A divindade tem um cadáver espalhado em cada lugar Saiba só que essa corrida pra cada parte eu achar Não precisa encontrar O cara é parte do cadáver Pois afinal o presidente Precisa ter mais poder Entre várias dimensões Diversas portas se abrem Eu salto entre elas Só basta eu querer Você não pode me matar Pois pode ter outro em meu lugar Com infinitos eu e com infinitos vários Johnny é fácil pensar Me precisa raciocinar Só precisa observar A dimensão de distância em que nós estamos Você não vai me derrotar Se nem mesmo consegue andar Você pode ver no meu olhar Quem se entrometer vou matar Então corram pelos seus objetivos Com o poder do amor Me torna um novo Me torna um Deus Me torna um Deus Quero que se foda Todos os países que aqui estão envolvidos Pois afinal de contas O único que importa é o meu É o meu Só importa o meu Eu quero que se foda Só importa o meu Meu ego não pode Ou o poder Que tenho na mão Saiba que o presidente se mexe no espaço Então patético me siga pra outra admissão Não consegue Partido por um trem Em movimento Eles dizem que não pode existir duas da mesma pessoa No mesmo mundo Exceto por mim Com toda a habilidade do meu stand Podem existir não só dois Como infinitos Valentines Seu amigo morreu E você não fez nada Johnny ainda não percebeu Quem que pude imenso em salto Então perceba Que esse legio de poder A mim não se equipara Entenda eu faço ações sujas De uma forma barata Não vence alguém que luta pelo país Do país De uma forma tão orgulhosa Cujas listras largas E estrelas tão brilhantes Foi através de uma luta tão gloriosa Vira dimensional Redireciona tudo Saibam vocês não podem gostar em mim Esse é o trem do amor D-D-D-D-D-D-D-D-4-Z Olhe para frente Ninguém pode contra mim Esse é o poder Do famoso presidente Então por favor Contemple Quem foi que se marcaram no trem Não podem mais sair O meu poder vai além dessa dimensão aqui Onde o valentine tem um alvo Saibam eu só Indocável